E aí pessoal, bem-vindos ao Coziano Comoretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, em especial, nós vamos fazer um camaféu. O que é um camaféu? É um camarão real, é um camarão empanado, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal e inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então anote os ingredientes para 26 camaféus. Então pessoal, Iniciando a nossa receita, já deixei ao fogo uma panela com água fervente, porque o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso camarão e vamos deixá-lo aqui na água quente durante uns dois minutinhos, até ele ficar bem rosadinho. Aí, dando esses dois minutinhos, nós vamos retirá-lo. Observem na água que eles já começam a ficar rosadinho, olha. Olha que maravilha. Essa é a primeira parte da nossa receita, antes de limparmos o nosso camarão. Olha como eles vão ficando rosadinho, pessoal. Agora, nós vamos deixar aqui dois minutinhos, até ele ficar bem rosadinho e vamos retirá-lo. Então pessoal, observem como está ficando os nossos camarões rosadinho. Então, essa já é a hora de retirarmos da água. Então vamos apagar o nosso fogo e vamos retirá-lo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar esfriar e começar a limpar os nossos camarões. Então, pessoal, agora é a hora de limparmos o nosso camarão. Agora, nós vamos tirar a pele dele, olha. Olha como é bem fácil. Podemos tirar as patinhas também, olha. Está vendo? Você pega em uma extremidade e vai até a outra. Porque tem que ser com bastante cuidado. Porque essa parte de baixo, nós não vamos retirá-la. O rabinho do camarão vai ficar. Então vamos lá, olha. Está vendo? Olha. Vamos retirando, olha. Aqui, olha. Observe, olha. Retiramos até aqui. Agora, essa parte aqui, olha. A gente não retira. Retiramos somente dessa parte. E agora, nós vamos limpar o nosso camarão. Porque aqui fica as vísceras do camarão. A gente dá um pique no centro dele, olha. Está vendo? Observem aqui quando a gente abre. Está vendo aqui? Isso aqui é a tripinha. Olha aqui. Isso aqui é a tripinha do camarão. O que a gente faz? A gente lava. Então eu vou lavar esse aqui só para mostrá-los como que fica logo depois. Olha, pessoal. Acabei de lavar. Fica limpinho, está vendo? Então agora, eu vou fazer esse processo com todos os camarões e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, os nossos camarões estão todos limpinhos. Ó. Todos limpinhos. Ó. Todos limpinhos. Agora o que nós vamos fazer? Temperá-lo. Nós vamos colocar um pouquinho de sal. e um pouquinho de pimenta-do-reino. Ok? Ó. Vamos mexer suavemente com eles aqui, ó. Para absorver os temperos. Vamos reservá-lo aqui um pouquinho. E agora, vamos temperar a nossa farinha de rosca. Vamos temperar a nossa farinha de rosca com páprica. Também vamos temperar a nossa farinha panko. Vamos colocar um pouquinho de sal nas duas farinhas. Porque eu quero o nosso camarão real. Bem temperadinho. Vamos colocar uma pimentinha do reino também. Ó. E agora vamos misturar. Quando a gente for degustar, a farinha está temperada. Com isso, o camarão também estará temperado. Uma maravilha. Ok? Vamos temperar... Misturar também a nossa farinha de rosca. Ó. Agora vamos aguardar dois minutinhos até o tempero do camarão ficar bem, 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 bem apurado. Aí a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, camarão temperado. As farinhas temperadas. É hora de começarmos a empanar o nosso camarão real. Então, para isso, nós vamos estar utilizando um requeijão da marca Catupiry. Que ela é mais consistente. Ela dá para você trabalhar melhor com o requeijão. Então, nós vamos destampá-lo aqui, ó. E já vamos começar a empanar. Como que nós vamos fazer? Como que ele é um requeijão cremoso, nós vamos estar pegando uma quantidade generosa aqui com a colher. Passando na farinha de trigo, ó. Por que passar na farinha de trigo? Para ter mais consistência na hora de você for manusear. Que ele não fica grudando na sua mão. Aí a gente unta o requeijão. Olha aqui. Vamos pegar um camarão. E já vamos começar a formar o nosso camarão real. Ok, ó. Aí a gente pode pegar mais um pedaço. Ó. Colocar na parte de cima. E aqui, ó. Vamos passando farinha. E vamos formando o nosso camarão real. Ó. Dessa forma aqui, ó. E atenção. O rabinho fica sem requeijão. Ok? Ó. Olha que maravilha, ó. E aqui, ó. A gente pode enrolar na mão assim, ó. Que ele não vai grudar mais. Ó. Olha que maravilha. Aí você vai dosando a quantidade de requeijão que você vai colocando. Conforme a quantidade que você comprou de camarão. Entendeu? Então aqui, ó. Vamos formando bem. A parte do rabinho, ó. E agora o que é que nós vamos fazer? Passar no ovo. Voltar na farinha de trigo. Ó. Ó. No ovo, novamente. Escorre um pouco. E leva na farinha de rosca. Ó. Ó. Empanou na farinha de rosca. Nós vamos reservando. Ó. Vamos moldando. E vamos reservando. Ok? Ó. Quando fizermos com todos os camarões, nós voltamos. Aqui nós vamos fazer com duas farinhas. Farinha de rosca e farinha panko. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, acabamos de preparar os nossos camarões. Aqui o nosso camafeus, os nossos camarões real. A nossa massa, a nossa receita. Eu comprei dois potes de catupiry, de 410 gramas cada um. Renderam 26 camarões. Então, fica essa dica aí pra vocês terem uma média. Olhem que ficou um tamanho. Razoável. Um tamanho legal. Olha aí. Que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar durante 30 minutos na geladeira. Pra ele ficar bem corpado. Pra ele ficar bem firminho. Aí nós levamos pra frigideira. Ok? Aí você também pode congelar e usar no dia que chegar uma visita em casa, num momento especial. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então pessoal, passado 30 minutos, camaféu bem estruturado. Aqui eu já tenho preparado uma peneira, uma vasilha por baixo, onde que nós vamos colocar o camaféu depois de frito. Não vamos colocar no papel toalha pra ele não murchar. Agora, já deixei uma panela, uma frigideira ao fogo com óleo. Então ela já tá quente, num ponto ideal pra gente já começar a fritá-lo. Então, vamos lá. Então aqui, nós vamos fritar de 3 em 3, pra gente não perder a temperatura da nossa gordura. Do nosso óleo. Ok? Ó, aqui eu coloquei 2 com farinha pão e 1 com farinha de rosca. Agora, nós vamos deixar fritando e vamos mostrando como que ele vai ficando douradinho. Mas não vamos deixar ele tão escuro, ok pessoal? Então vamos lá. Então pessoal, observe como que está ficando ó. Ponto ideal, douradinho ó. Agora, nós vamos retirar o nosso camaféu daqui. E vamos fritar todos. Ó, é de sério ó. Vamos colocar todos aqui. E vamos fritar toda essa remessa. E voltamos degustando essa nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, prato preparado, receita finalizada. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos. Agora, nós vamos pegar... Um camarão real. Observem. Vamos colocar no molho. Ou numa geleia de pimenta. E vamos degustar essa maravilha. Que maravilha. Observem o recheio, o camarão. Agora vamos dar mais uma mordida. Olha pessoal, que recheio maravilhoso. Uma fartura. Um camarão maravilhoso. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Que maravilha. Então pessoal, o que acharam do nosso camaféu? Esse camarão real. É uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Um requeijão cremoso, de boa qualidade. Um camarão de boa qualidade, fresco. É uma maravilha. Fica mais essa dica. Mas antes de terminarmos, dê um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí agora finalizamos a nossa receita. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!